E como vai ficar o tempo amanhã em Sergipe, hein? Samara Fagundes vai trazer todos os detalhes agora pra você. A moça do tempo. Boa noite, Samara. E o tempo amanhã. Olá, Gilvan. Boa noite. Boa noite pra você que acompanha o Jornal do Estado. A previsão é de chuva leve na madrugada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto